Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 12 a 18 de agosto. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Cuidado, peso astral no ar. Nesta semana nós temos muitos aspectos que envolvem desafios em relação aos planetas, eu já vou mostrar no mapa para vocês. Mas como eu sempre gosto de dizer, a palavra desafio não representa que as coisas irão de repente tomar um rumo complicado, não. Desafio é uma energia que está presente que se nós soubermos administrar, nós temos uma grande possibilidade de superação. É isso que representa esse peso astral no ar. Mas a dica principal para as pessoas que já estão com fragilidades em relação às suas experiências pessoais, essa semana pode demonstrar um peso um pouco maior, uma cobrança, tipo eu preciso resolver, eu preciso fazer as coisas. Então se caso isso ocorra com você, é absolutamente natural. É aí que entra a linguagem astrológica de todo esse movimento que nós temos na semana, que todo mundo se souber administrar de uma forma legal, souber tocar essa energia de uma forma bacana, você pode passar tranquilamente por isso. Então não quer dizer que pelo fato de desafios estarem presentes, que todo mundo vai se complicar. Não é bem assim. Uma coisa que precisamos entender, deixa eu colocar um mapa aqui. Quando a gente pega o mapa astrológico, a gente observa aqui, nós temos esses desafios que eu já vou narrar para vocês, principalmente essa conjunção que está aqui presente, que para mim é a mais importante da semana, que Marte vai fazer um alinhamento perfeito com Júpiter e expandindo a energia marciana, formando um desafio com Saturno, que é o regente de 2024, e essa energia estará na semana inteira. Se a gente sabe administrar esse tipo de influxo que está presente onde está nas nossas experiências, quando a gente menos espera, essa energia que a gente está respirando, que a gente está interagindo, ela entra em ação, ainda mais quando se trata de uma conjunção dessa. Então não fiquem presos que não será uma semana complicada. Não é esse tipo de astrologia que eu gosto de administrar aqui. A astrologia que eu gosto de trazer aqui para vocês é o seguinte, a energia que está no ar é essa. E nessa semana ela está um pouquinho pesadinha. Ela está, vamos colocar esse termo, sem levar ao pé da letra, ela está um pouquinho tensa. Mas se a gente tiver condições, aí que está a função da astrologia, na minha visão sujeita a erros e enganos. Se a gente souber administrar ela, a gente passa tranquilo. É tipo assim, quer ver? O exemplo que eu sempre gosto de dar. Isso vai ficar bem claro. Eu já falei várias vezes, mas encaixa muito bem essa semana. Se você de repente está com um automóvel, seja qualquer veículo, e ali tem uma curva. Aquela curva, você sempre fez ela normalmente com o seu veículo. Pensa nisso nas suas experiências. De repente alguém derramou o óleo ali. Aí se você não sabe se vai passar normalmente, a chance de você derrapar e se dar mal é imensa. Mas se você tem um aviso, olha aí a astrologia que eu gosto de trabalhar, olha, aquela curva está com óleo hoje. Vai ter um aviso. Você com o veículo ali, está ali com óleo. Se você não passar um pouquinho mais devagar, com mais cuidado e observação, você pode se complicar. Automaticamente você vai frear um pouquinho, você vai passar com um pouco mais de cuidado. Agora eu acredito que ficou bem claro, né? Isso que envolve diretamente essa conjunção que, novamente digo, para mim, é a força mais impactante da semana, porque ela troca energia com um monte de gente. E gente que eu estou falando são os planetas. Eu falo de gente porque são meus irmãos aqui, na verdade, irmãos de todos, né? Então vamos lá. Vamos começar a falar de toda essa movimentação astral e o que acontece em relação a este movimento semanal? Primeira coisa, nós estamos com o Sol em Leão. Então, seja qual for o seu tipo de objetivo, meta, qual a sua, vamos dizer assim, tomada de atitude na semana em relação às experiências, quando falamos da força de Leão, onde está o Sol? Está aqui, ó. Onde está o Sol? Nós precisamos compreender que essa energia para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal, tem que ser bem trabalhada, porque o Sol é a fonte de vida. O Sol, na verdade, é o centro do nosso sistema e a gente só enxerga todos esses outros planetas e colocações porque ele existe. E trabalhar bem a energia de Leão é nos autovalorizar nas experiências, valorizar os outros também, procurar ser criativo, alegre, autoastral. Leão é um signo de fogo, é um signo de motivação. E na astrologia é um signo fixo, que tem que estabilizar esse tipo de energia de acreditar, de ter criatividade, conforme eu falei, alegria, entusiasmo, é natural. Então, se você perceber que essa energia está bem resolvida na sua força pessoal, maravilha! Se de repente você já perceber o lado complicado da energia de Leão está presente, que representaria o quê? Joguinhos de ego, manipulação. Todo mundo é dono da razão e, na verdade, ninguém é. Aí fica essa coisinha complicada, aquela coisa mandona, de que tem que ser do jeito que eu quero e, se não é, faz um drama danado. Se esse tipo de energia estiver presente, aí você já tem que começar a pensar. Se eu me lançar nas experiências, a força solar não estará comigo. E você pode colocar isso em qualquer tipo de experiência que você estiver vivendo. E, obviamente, nós estamos com a retrogradação de Mercúrio. Que, nessa semana, Mercúrio vai retornar para Leão no dia 15. Olha isso, eu quero que todo mundo entenda isso. Na quinta-feira. Quando a energia do Mercúrio retornar para Leão na quinta-feira, na sua retrogradação, ele já mira para esse Sol. Então, vai ser cobrado exatamente estes valores que eu estou falando. Então, até hoje, dia da postagem do vídeo. Lembre-se, eu estou falando de alguns signos, mas isso é para todos. No meio do vídeo, para o final, vamos trabalhar, de uma forma pessoal, essa conjunção aqui, que, para mim, é a bola da vez. Se o Mercúrio retrógrado está em Virgem, porque ele está no seu sentido contrário, isso segunda, terça e quarta, dia da postagem do vídeo, segunda, dia 12, é o momento de começar a colocar as coisas em ordem. O signo de Virgem, signo de Terra, é o seguinte. Não adianta você querer tomar uma atitude, fazer alguma coisa, administrar legal uma experiência, se a coisa está toda bagunçada, sabe? Não tem comprometimento, fala, não faz. De repente, você conta com pessoas, ou as pessoas contam contigo, e ninguém é firme, certo naquilo que se predispôs a fazer. Então, toda essa energia está em jogo. Quando chegar o dia 15, a energia desse Mercúrio vai voltar para Leão. E já vai estar bem pratinho do Sol. Olha aqui, dia 13, 14, olha aqui o Mercúrio, dia 15. Dia 15, ele já está em Leão, porque ele está no seu movimento de retorno, na retrogradação, até o dia 28, e ele já está olhando para o Sol. Aí vai ter, no domingo, aquela coisa que o pessoal fala, Mercúrio combusto, Mercúrio casime, Mercúrio não se importe com energias correspondentes a nomenclaturas que o povo usa. O que representa esse Mercúrio chegando em Leão? Leão, sabe aquilo que nós conversamos no início do vídeo? Como que está a sua energia? Pensa nisso até quinta-feira. Coloca como se fosse um objetivo ou uma meta para você. Eu tenho que realizar tal coisa, você tem que trocar ideia com pessoas, tal, etc. Cada qual com seus objetivos e metas. Pensa nele, o que é prioridade para você nessa semana. Como está a sua energia astral? Isso é Leão. Ela está motivada, está forte, você está com liderança, criatividade, brilho. Você reconhece quem são as pessoas que estão contigo e valoriza elas. Isso tanto no sentido virtual como também presencial. As pessoas também te reconhecem. Ou está aquele joguinho, aquela manipulação, aquela coisa de ego terrível, onde todo mundo quer mandar, quer ter razão, tal. Aí complicou. Então qual é o grande trabalho junto com essa retrogradação de Mercúrio? Cara, vai colocando isso em ordem nesses dias, segunda, terça e quarta. Porque quando o Mercúrio retrógrado, novamente dia 15, quinta-feira, chegar em Leão, ele vai cobrar isso. Se as coisas estiverem bem resolvidas e com esse alinhamento que vai ocorrer domingo, que eu vou mostrar para vocês aqui, observa aqui o Mercúrio voltando e o Sol. A gente chega, vamos ali, dia 18, 16, 17 e 18. Aí vocês perceberam? Vou até voltar para vocês verem novamente. Olha aqui o Mercúrio, dia 15, chegou em Leão. Olha aqui como ele vai se aproximar do Sol no movimento retrógrado. 16, 17 e 18. O dia 18 seria o deadline. A força do Mercúrio retrógrado entra no coração do Sol ali e da forma como você administrou a sua semana com essa energia leonina, que está totalmente desafiado, olha o preso astral da semana, com a força de Urano. Isso está presente também nos outros dias. Estou voltando aqui, estão vendo aqui? Esse vermelhão aqui com o Urano, olha aqui. Dá para todo mundo ver. Essa energia com o Urano, junto com o Sol e o Mercúrio aqui no coração dele no dia 18, vai fazer com que todo mundo coloque as coisas no ventilador e comece praticamente a semana, porque o dia começa no domingo, isso será dia 18. Vai ser uma coisa complicada, rompantes, coisas inesperadas, chegando, bases que você acreditava, que estavam firmes, que estavam legais, vão ficar totalmente sem estabilidade. Porque Urano representa exatamente isso, essa energia dos rompantes. Estando num signo de Terra, tudo que está cristalizado demais pode ruir. Justamente, olha aqui, de novo, agora dá para ver de uma forma bem clara, esse traço vermelhão aqui, que está envolvendo essa energia do Mercúrio retrógrado, que vai fazer domingo um alinhamento perfeito. Por isso que esse alinhamento perfeito com o Sol pode fazer com que a gente pegue todas essas energias mal resolvidas da semana e joga no ventilador. Você está afim disso? Às vezes é necessário. Mas se você souber administrar, mesmo nas adversidades aí, que a força de leão, onde está o Sol, para todo mundo, representa essa coisa de trabalhar a generosidade, a criatividade. Isso mesmo, o leão trabalha essa força da generosidade, é uma coisa maravilhosa, é o brilho, o Sol está em casa. Então a gente tem que aproveitar isso, mas não esquecermos que o Sr. Mercúrio está aqui na retrogradação. Dia 15 ele sai de virgem, novamente, até quarta-feira, você tem que colocar as coisas em ordem. Colocar em ordem quando eu digo, ah, eu vou ter que mexer, então vou ter que brigar com os outros. Não, cara. Colocar a sua energia em ordem. Vocês estão entendendo esse peso que está no ar? Porque se você não colocar isso em ordem, quando essa energia retornar para a leão e preparar esse encontro, ou esse alinhamento perfeito com o Sol, a coisa vai estar complicada. Então é uma semana de peso astral no ar? Sim. Mas por quê? Agora vocês vão ver de uma forma bem clara. Porque esta energia, o Mercúrio retrógrado, rege virgem, mas rege também a energia de gêmeos. E gêmeos têm, a partir do dia 15, esse alinhamento perfeito que já pode estar sendo sentido por muitas pessoas, do Marte com a energia do Júpiter. E olha, dia 15, observem esse triângulo vermelho que ele vai fazer aqui. Olha aqui, olha aqui. Acho que dá para ver claramente esse triângulo vermelho que está sendo formado aqui. No final de semana, então, ele fica mais intensificado. E esse triângulo vermelho que representa esse peso e essa tensão no ar, envolve novamente a energia do Saturno, que é o regente de 2024, e a força de Vênus. Então, vamos falar um pouquinho deste aspecto, esse triângulo vermelho, que está praticamente formado. Ele não está tão intenso como esse ultimato aqui do final de semana, mas ele está sempre presente. Olha aqui, olha. Estão vendo que ele está aqui? Só que no final de semana, com aquela conjunção, ele se enfatiza. Olha aqui, olha. Aqui é com a Lua, não importa tanto. Olha aqui, olha. Ele está sempre presente. Então, essa energia, essa tensão entre Vênus e essa força do Marte junto com Júpiter pode ocasionar para as pessoas que não souberem administrar primeiro esse ponto do Mercúrio retrógrado, que ficou bem claro agora, que ele faz dia 15 esse retorno para a Leão e dia 18 se encontra com o Sol, fazendo a combustão, como algumas pessoas falam. Cara, na verdade, ele vai estar alinhadinho com o Sol falando. Agora, vamos ver se realmente você cuidou dessa energia solar de uma forma bacana durante a semana ou se você deixou tudo bagunçado. E agora será cobrado e vai tudo para o ventilador. Por que para o ventilador? Agora vocês vão entender. Esta conjunção do Marte com o Júpiter, que aciona tudo, porque é um signo regido pelo Mercúrio que está em retrogradação, que é Gêmeos, essa conjunção, Marte, a iniciativa, a força de querer fazer com que as coisas se resolvam, andem, vai estar junto do Júpiter que expande tudo. Aonde? No signo da comunicação, da expressão. Deu para entender? Esse tipo de força faz com que todos nós tenhamos, principalmente a partir do dia 15. Acontece junto. O Mercúrio retrógrado chega em Leão e o Marte chega no Júpiter em Gêmeos. Se nós não soubermos administrar essa energia de uma forma bacana, trabalhando todos os atributos já falados anteriormente, quando ocorrer essa conjunção aqui que vai acompanhar a semana inteira, só a semana que vem ela começa a se soltar, nós vamos expandir através da nossa expressão, da nossa comunicação, uma energia extremamente densa, colocando em xeque relacionamentos, parcerias, associações, que você pode pensar em todo e qualquer tipo de parceria, e também toda a seriedade, todo o comprometimento do que foi tratado nessas parcerias. Então, este peso no ar, que eu falei que está presente, ele envolve energias específicas que nós precisamos aprender a administrar nesse momento. Agora eu vou fazer como se fosse um revisão ou um resumão, para que todo mundo, de repente, comece a meditar nas suas experiências principais e como pode administrar isso. Vamos lá. Primeiro ponto, iniciou a semana, dia da postagem do vídeo, dia 12, não importa, você está vendo no final de semana? Depois dá uma olhadinha como que você fez isso, que tipo de energia, qual o direcionamento que ela teve. Então, primeiro ponto, se autovalorizar, valorizar os outros, arrumar qualquer bagunça, e arrumar bagunça não é pegar uma coisa e colocar no lugar, é arrumar a sua energia pessoal, arrumar qualquer coisa que está mais ou menos, é Mercúrio retrógrado, vamos conversar, vamos dialogar. Conversar e dialogar principalmente por quê? Porque o Marte, junto com o Júpiter, está no signo do diálogo. Então vamos trocar uma ideia, vamos deixar isso bem direcionado, não vamos brigar, não vamos deixar uma energia tipo, disse que disse e não disse direito. Ficou engraçado, mas acho que deu para entender. Tipo, falou, mas não fez, sabe aquela coisa? Falou, mas não ficou acertado, isso pode representar esse tipo de energia. Fofoquinhas, intrigas, porque é a força de gêmeos. Se lançar também, isso é muito interessante, em caminhos novos, propostas novas, que não foram pré-analisadas ou analisadas anteriormente. Sabe, me propuseram isso, Mercúrio está retrógrado, eu não estou nem aí, vou me lançar para esse tipo de experiência, seja o que Deus quiser, não vai ser o que Deus quiser, não. É você que me entendeu aqui, que você tem que revisar e conversar e deixar tudo certinho. E que tipo de energia é essa? Energia que envolva parcerias, associações, parte financeira também. Olha aqui, é a força do Vênus, olha o triângulozão. Tudo que envolve seriedade real e comprometimento nas experiências, responsabilidade de manter o que foi conversado e acertado, tudo isso vai estar em jogo. Se você souber administrar isso de uma forma legal, após esse resumão, você tem uma possibilidade muito bacana de dar um fluxo e vencer esse peso no ar. Por isso que eu falei no início do vídeo, a galera que já está sensibilizada e de repente as coisas tendem a complicar, a nossa missão, eu falo nossa porque sou eu com todos vocês, é de trabalhar essa conscientização astral, que existe esse peso no ar para que a gente ajeite tudo, e se a gente não ajeitar, como eu disse, as pessoas mais sensibilizadas, vão sentir esse peso e as coisas tendem a complicar demais. E as semanas seguintes, elas prometem também uma determinada energia que eu já venho alertando a todo mundo, principalmente na parte de relacionamentos, parcerias e associações. Por quê? Olha aqui, nós vamos ter o encontro da cauda do dragão com Lilith, isso vai acontecer no final de agosto, daqui a pouquinho, coisa de dez dias no máximo mais adiante, vamos ver semana que vem? Não necessariamente, mas do final dela para outra. Olha aqui esse tipo de energia, estão quase juntinhos, estão onde? No signo regido por Vênus, que está sendo ativado com este peso e essa cobrança astral, com todos esses atributos que nós conversamos agora. Então é muito interessante a gente saber lidar com esse tipo de força para que a gente não seja pego por energias inesperadas, porque como eu mostrei para vocês, a energia do Urano está em jogo desafiando essa força do Sol, desde o comecinho da semana. Olha aqui, olha aqui, você vê aqui um riscozinho que não está muito intenso, envolvendo o próprio Mercúrio retórico, olha o vermelhinho aqui, e o Sol também, e conforme a semana vai andando, ela vai se intensificando, olha aqui, então toda essa energia de imprevistos vai estar em jogo, olha aqui, são os pontos principais da semana, que se nós não ficarmos atentos, nós podemos ser pegos por um mau direcionamento desse peso astral que está no ar. Então que tal a gente acordar, saber lidar com esse tipo de força, observando quem somos nas experiências, trabalhando todos esses atributos, dando um direcionamento, esta é a vantagem da astrologia, a gente sabendo como a gente direciona esse tipo de força, nós temos uma possibilidade incrível de nos ajudar, e ajudar os outros também, e não se esqueçam, conforme eu falei aqui, relacionamentos, parte financeira, parcerias, tudo isso vai estar presente, e vai ter um fechamento, porque Vênus rege este signo, e também este, nós vamos ter este alinhamento da força de Lilith, com a cauda do dragão, aí até o final de agosto, para começo de setembro, tudo pode entrar num cheque tremendo, se você não souber dar um direcionamento bacana para isso, então que tal nós sabermos direcionar, essa energia astral de uma forma fluente bacana, e tudo isso que eu falei, voltando aqui um pouquinho ainda, que para mim a força principal é o ápice desse triângulo aqui, como se ele tivesse virado aqui para a direita, essa energia de expansão correspondente, a força do Júpiter junto do Marte, está junto da Lua que está na sua fase crescente, e Lua crescente o que é? É o crescimento das soluções, ou a acentuação dos desafios, se nós não soubermos lidar, de uma forma bacana com todas essas energias, agora o que nós vamos fazer, como eu sempre faço toda semana, nós vamos falar exatamente deste momento da Lua, que a Lua vai ficar crescente a semana inteira, Lua crescente durante toda a semana, a Lua crescente ela começa exatamente hoje, no dia da postagem do vídeo, dia 12, e vai seguir durante toda a semana, se tornando cheia, oferecendo os frutos do nosso trabalho com esse peso astral nessa semana, os frutos bacanas a partir da semana que vem, com a Lua cheia que vai expor tudo, ou aquela tremenda complicação, que como eu disse, a gente vai jogar tudo no ventilador, e a coisa vai complicar, aí tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu, Newton Schultz, não vou jogar tudo no ventilador, de repente você não, mas as pessoas o qual você está se relacionando, talvez elas façam isso e você está envolvido, então é uma semana que se administrarmos, o ventilador vai estar desligado, então vai jogar, mas não vai espalhar tanto, se você trabalhar direitinho, vai jogar flores no ventilador, vai jogar energia, bem resolvida, deu para entender? isso que representa essa força da Lua crescente, que nós temos aqui durante toda essa semana, Lua crescente é o seguinte, jogamos as sementes ali, na Lua nova, maravilha, agora o que a gente faz? Essa semente, ela vai demonstrar o crescimento, não está do jeito que eu quero, deixa eu dar uma arrumadinha nela, ter uma folhinha seca, tal, etc, e por aí vai, é todo o trabalho que eu falei para vocês aqui, agora o que nós vamos fazer? nós vamos falar do movimento da Lua, durante toda a semana, dia a dia, para que todo mundo saiba, os signos que a Lua vai passar, nessa fase crescente, e se tem um dia assim, específico, como é que eu lido com isso? Se a gente souber dar um fluxo bacana, com o posicionamento da Lua, de acordo com o signo, seja qual for o seu, porque eu vou citar alguns signos, mas isso é para todo mundo, você pelo menos, meio caminho andado, para você saber dar um direcionamento, vai estar feito, deu para entender? Então vamos lá, onde a Lua vai estar agora na fase crescente? Dia 12, inicialmente ela começa o trabalho em escorpião, então eu diria que o dia 12, sendo que a Lua está crescendo aqui em escorpião, e fazendo o aspecto como sempre é na fase crescente, dia inicial, junto com o Sol, uma quadratura, o início dessa fase crescente fala, você tem força, intensidade, para jogar a sua energia, de uma forma integral, naquilo que realmente vale a pena, principalmente com sentimentos bem resolvidos, trabalhando todos os atributos leoninos que eu falei, essa é a energia de escorpião, ou se de repente você está num momento, onde você já recebeu todas as informações, do que deve ficar na sua vida, e do que deve ser reciclado, é um momento maravilhoso de força crescente escorpião, porque escorpião, para todo mundo, na segunda-feira, esse dia aqui, observa, se está vendo o vídeo no final de semana, observa como foi sua segunda-feira, eu intensifiquei o que vale a pena, eu afrouxei um pouquinho, afrouxar quer dizer, deixei um pouquinho de lado, não me desgastei mais, me desliguei um pouquinho, daquilo que de repente não faz bem, para os meus sentimentos, tudo isso deve ser questionado, seja qual for a experiência, então esse é o trabalho da segunda-feira, porque na terça-feira, a lua já chega em Sagitário, e vai ficar aqui dia 13, dia 14, e uma parte também do dia 15, que nós temos essas mudanças vibracionais, Sagitário, para todo mundo, novamente, 13, 14, boa parte do dia 15, que é quinta-feira, Sagitário representa aquele que aponta o caminho, por isso a flecha, o arqueiro, mas aponta para quê? Aponta para aquilo que você quer, aquilo que você definiu na própria segunda-feira, que fica, ou que não fica na sua vida, seria o seguinte, se você está com as energias legais, bacanas, terça, quarta, e parte da quinta-feira, com a lua aqui, quer ver, aqui nós temos a terça-feira, a quarta e a quinta, acho que todo mundo viu, que a lua vai estar passeando aqui, é aquele momento que se você tem o seu alvo direitinho, bacana, é para lá que eu quero jogar a minha força, o direcionamento das experiências, a palavra é essa, direcionamento, cara, são dias excelentes, para você direcionar as suas decisões, já a galera que vai estar perdida, com toda essa movimentação, o que acontece? vai mirar para tudo quanto é lado, e não sabe, com essa força da lua crescente, para onde está mirando, sabe aquilo, vou esperar vir um chamado, vou esperar vir isso e aquilo, não, é um signo de fogo, é atitude, é motivação, de saber o que quer, e dar um direcionamento, e não se esqueçam dia 15, esse dia importantíssimo, nós temos a conjunção aqui do Júpiter com Marte, que faz uma polaridade, com essa força, olha aqui, olha o cabo de guerra aqui, isso na quarta-feira, a lua fala, e aí, amanhã essa força aqui, vai ser ativada, junto com o mercúrio retrógrado, que entra em leão, e aí, você sabe o direcionamento da sua vida ou não, e tudo isso, novamente, acionada, com a força, do Saturno em retrogradação, esqueci de falar isso, mas todo mundo está ciente, que é o regente de 2024, está em retrogradação, esta é a lua aqui na quarta-feira, aí na quinta, ela já começa a se preparar, para vir exatamente para Capricórnio, principalmente na parte da tarde, ela começa a formar, um aspecto fluente, com a energia do mercúrio, que chega em leão, junto com o sol, olha o traço azulzão aqui, então seria praticamente isso, até o dia 15, eu dei um direcionamento, dei um crescimento positivo, e fluente, para aquilo que eu quero, após isso, o que nós temos, na sexta-feira, ela está em Capricórnio, olha aqui, formando um aspecto, muito bacana com Vênus, lembra que eu falei, que ele está na jogada aqui, as suas parcerias, as suas associações, você consegue medir, na sexta-feira, a sua seriedade, o seu compromisso, a sua disciplina, em relação a todas as pessoas, que você se relaciona, envolvendo qualquer tipo de situação, ou, se você também está comprometido, e sério, em relação, a tudo que você se envolveu, ou permitiu se envolver, essa energia vai estar extremamente forte, e quando chegar no sábado, quando o mercúrio, já está se preparando, para mergulhar no coração do Sol, para mostrar, de uma forma bem clara, que você acertou, ou se complicou, durante a semana, a Lua já se prepara, para a conjunção, aqui com Plutão, que também está na retrogradação, um renascimento, fluente, bacana e legal, olha agora, é uma energia boa com Urano, que vai demonstrar, para as pessoas, que conseguiram dar, um direcionamento bacana, para as experiências, que ficaram, ou que foram, vai demonstrar, que essas pessoas, podem renascer, para uma semana, muito legal, que souberam, administrar, esse peso astral, no ar, ou as pessoas, vão ter, rupturas, muito fortes, que estão acentuadas, para o final de semana, porque nós vamos ter, exatamente, a energia conjunta, do mercúrio, retrógrado com o Sol, e a Lua, vai ter, acabado, de passar, por cima, com o alinhamento, perfeito, com a energia, do Plutão, retrógrado, então, fazendo, um resumo, dessa força lunar, é uma força crescente, que você pode, criar resoluções, com todos, esses passos, que eu dei aqui, ou, se complicar, tremendamente, com este peso, e não saber, administrar isso, em relação, a todos os resultados, que, inevitavelmente, você vai ter, que colher, a semana que vem, agora, a gente entra, naquela parte, do vídeo, que nós vamos, falar, da energia, dos 12 signos, nós vamos, pegar, a força, do Marte, conjunta, com Júpiter, que vai, expandir, praticamente, nossas ações, vamos, conversar, quais os cuidados, que cada um, dos signos, deve ter, de acordo, com a mandala, que agora, nós vamos, colocar, lembrando, sempre, você pode, utilizar, todo esse conhecimento, que nós vamos, passar agora, para o seu signo solar, para o seu signo ascendente, para o seu signo lunar, ou seja, para o mapa inteiro, de acordo, com o conhecimento, astrológico, que você possui, caso você conheça, só o seu signo solar, o seu signo ascendente, que também é famoso, faz o seguinte, como eu sempre, recomendo, toda semana, você trabalha, a energia, do seu signo solar, que é o seu próprio signo, de uma forma, de compreender, os seus anseios, seus desejos, suas vontades, quais os seus objetivos, e metas, e o signo ascendente, representa, o primeiro passo, aquela iniciativa, que você coloca, com a energia dele, para resolver, então, observa agora, o desenvolvimento, da mandala, que a gente vai apresentar, e quem é, o primeiro signo, da semana, exatamente, o signo, que trabalha, essa energia, da conjunção, com o Marte e Júpiter, vamos conversar, com os geminianos, geminianos, qual é o cuidado, com todos, esses desafios, presentes, que você deve ter, muita atenção, com suas iniciativas, vocês, caíram, como o primeiro, signo da mandala, então, pode existir, uma predisposição, da sua parte, de se lançar, nas experiências, mas, não esqueçam, vocês, são regidos, por Mercúrio, que está em retornação, então, se você agir, sem pensar, em qualquer experiência, sabe, aquilo que você, não refletiu direitinho, que você, colocou sua energia, falando, vamos ver, o que vai dar, a chance, das coisas, complicarem, e esse peso, da semana, se manifestar, na sua força pessoal, é muito grande, então, procure, revisar, tudo com cuidado, não se lance, em qualquer coisa, nova, sem revisar, todos os pontos, se vale a pena, se não vale, ou mesmo, ir em algo, colocar a sua energia, de uma forma integral, sem ter pesquisado antes, tudo isso, é um risco tremendo, que você corre, também, não estou falando aqui, para você se recolher demais, não é isso, interaja, que é a sua energia, pessoal, troca uma ideia, tudo mais, sempre no sentido, de se precaver, para não tomar, iniciativas erróneas, tipo, ah, quero fazer isso, ah, nem pesquisei direito, ah, vou me desfazer disso, não sei se mais para frente, vou precisar, deu para entender? Então, meça os seus passos, não se lance, por motivações, assim, impensadas, porque, esta conjunção, de Marte com Júpiter, pode expandir, essa necessidade em ti, então, por mais que você perceba, que o ímpeto, é muito grande, de fazer e acontecer, revisa tudo antes, lembre-se, o Mercúrio em retrogradação, ele está nos últimos dias, do signo, que pede ordem, que pede, que você coloque, cada coisa no seu lugar, que tenha tudo organizado, certinho, se estiver, alguma coisa, fora desse padrão, existe uma possibilidade, muito grande, de depois, você se arrepender, então, meça os seus passos, e principalmente, as suas iniciativas, não haja por agir, haja de uma forma, consciente, de que você, revisou todos os pontos, aí sim, com segurança, você aproveita, essa força de Marte, aí, conjunta com Júpiter, e expande, todos os acertos, que você fez, e o êxito, pode aparecer, seja, qual for a experiência, que você estiver, envolvido, ok? Agora, quem é o segundo signo, em relação a esse desenvolvimento, da mandala da semana, vamos conversar, com os cancerianos, cancerianos, vocês caíram, no segundo setor, o setor, que pede, bases, que pede estrutura, que pede, que você combata, olha o cuidado, e o alerta, que você tem que ter, em relação aos desafios, cuidado, para não manter, a sua cabeça, cristalizada, em coisas, que você, já deveria, ter arrumado, é a famosa, teimosia, é aí, que você, mede as suas bases, porque se você, está teimoso, teimosia, é o contrário, da persistência, apesar, de parecerem, duas palavras, assim, que tem, uma afinidade, muito grande, existe uma diferença, a teimosia, ou, teimar, em algo, é você, ficar, persistindo, em coisas, que você, já deveria, ter arrumado, e você, está cristalizado, naquilo, e você, não se liberta, isso é teimosia, persistência, é quando, você, já arruma, todos os pontos, deixa suas bases, seguras, e por mais, que tudo, esteja desafiador, você, persiste, naquilo, mas, persiste, de uma forma, consciente, então, não teime, persista, no que é importante, a lua crescente, que rege, a sua força pessoal, ela, também, traz uma força, de expansão, junto, com essa energia, do Marte, com Júpiter, então, observe, principalmente, sendo que vocês, representam, um signo de água, emocional, fala, eu posso colocar, minha energia nisso, as bases, estão seguras, por mais, que de repente, eu me enfraqueça, eu sei que ali, eu posso contar, com as pessoas, a própria situação, em si, me dá uma base segura, se eu esmorecer, se você perceber, que existe, essa palavra, é muito boa, para vocês, nessa semana, também, segurança, coloca a sua energia, ali, não há problema, algum, mas, se você perceber, que você está ali, teimando, em determinadas coisas, que você já, deveria ter arrumado, deveria ter visto, novos caminhos, toda essa força, pode fazer, com que tudo, que está muito cristalizado, entre no processo, de rachar, e quebrar, então, tome muito cuidado, com isso, medite, principalmente, com seus olhos, emocionais, em relação, às experiências, que eu estou, me lançando, as coisas, estão cristalizadas, paradas, e eu vou continuar, persistindo ali, com todo esse peso, astral da semana, com esses desafios, presentes, com a força dos atos, a coisa, pode ruir, então, muito cuidado, se você, perceber, que a coisa, está legal, que você, tem segurança, que você, sente o peso astral, mas, que você, pode, mesmo, enfraquecendo, um pouquinho, ter segurança, de se lançar, na experiência, continue persistindo, vale a pena, então, você tem que, analisar, exatamente, esses dois pontos, que eu lancei, como primeira reflexão, teimosia, e persistência, vale a pena ainda, então, persisto, estou teimando, e percebo, que não tenho resultados, que a coisa, está insegura, que se eu me lançar, a coisa, pode complicar mais ainda, se eu for tentar dialogar, talvez, eu piore tudo, fica um pouco mais na sua, então, a palavra, como eu disse, segurança, deve ser medida, com a teimosia, e a persistência, que são dois pontos, que envolvem, uma mesma energia, mas que possuem, foco diferente, então, observa isso, em relação a qualquer, experiência também, que vocês estiverem, vivendo, ok? Quem é o signo, número 3 da semana? Nós vamos falar, exatamente, com o signo, que está com a força solar, quem é? Vamos conversar, agora, com os leoninos, leoninos, vocês estão, com a força, ali, do mercúrio, na retrogradação, ele está ali, passando, exatamente, na energia, na finalização, de virgem, já vai entrar, quinta-feira, na sua energia pessoal, então, eu diria, que sendo que vocês, caíram no setor 3, é o momento, de vocês conversarem, é o momento, de vocês, se abrirem, é o momento, de vocês, dialogarem, é aquilo, se de repente, aquela situação, está complicado, eu deveria ter falado, alguma coisa, e não falei, vai ali e conversa, porque se você deixar, isso ali, mal resolvido, tipo, ah, isso com o tempo, vai tomar um rumo legal, possivelmente, até domingo, você pode ter, uma resposta, extremamente complicada, pelo fato, de você, não ter se aberto, para conversar, mas o principal, cuidado, esta conversa, não pode envolver, de forma, alguma, discórdia, olha o cuidado, olha o peso astral, da semana, se você, se abrir, para o diálogo, para conversar, para trocar ideias, que o setor 3, é isso, é trocar ideias, em relação, a tudo, que está envolvendo, o assunto, e o mercúrio, está na retrogradação, que tem tudo, a ver com esse setor, que vocês estão, o sol, está aí, se você, não fez, aniversário, ainda, não se preocupe, que a energia do sol, já está, te auxiliando, então, você chega, você conversa, se troca uma ideia, se você perceber, que você está, exagerando, nas palavras, que você já está, agredindo, com a sua comunicação, a coisa, tende a se complicar, demais, esse é o, principal cuidado, com esses desafios, presentes, se você perceber, que o outro lado, na conversa, ele que está, no caso, o outro lado, ele está, de repente, começando a te agredir, com as palavras, procure manter, a sua paz, procure, não entrar, em jogos, de palavras, porque, isso pode, complicar, mais ainda, a situação, então, é o momento, não falei, e precisava ter falado, o momento, de falar, é agora, de repente, falei demais, e compliquei, deixou ir lá, conversar, colocar, que eu falei demais, pede até, desculpas, se for o caso, por que não, porque, toda essa energia, que está envolvendo, a sua força pessoal, está em quadratura, com o urano, se você deixar quieto, situações, que você deveria ter, arrumado, através da conversa, do diálogo, da comunicação, você deixar para lá, tende, a ter, resultados inesperados, até o final de semana, principalmente, quando o mercúrio, retrógrado, a partir de quinta-feira, entrar no seu signo, e ele se encontrar, com o alinhamento, perfeito, com a força do sol, que está sob sua égide, então, é o momento, de arrumar as coisas, com as palavras, e o grande cuidado, é não permitir, que a comunicação, piore, por envolver, desavenças, por envolver, brigas, intrigas, fofocas, coisas mal faladas, coisas que deveriam ser ditas, e não foram faladas, então, vai com essa consciência, e com esse cuidado, que você tem, uma boa possibilidade, de dar um fluxo, e vencer esses desafios, que estão presentes, na semana, beleza? Agora, nós vamos falar, com o signo, que caiu, no quarto setor, nós vamos conversar, com quem? Nós vamos conversar, com os virginianos, virginianos, o mercúrio, que é o seu regente, está em retrogradação, primeira pergunta, você já arrumou tudo, você está conseguindo, observar, aonde estão, as energias complicadas, aonde, que você deveria ter, organizado, essa palavra, vocês devem ouvir muito, você já deu, uma organizadinha ali, você tem, até quarta-feira, para dar uma arrumada nisso, ah, Newton Schultz, mas estou vendo, esse vídeo, só depois, não tem problema, se você deixou, desarrumado ainda, estou falando de você, e suas experiências, ah, estou vendo, no domingo, não tem problema, corre, dá uma corrida, e fala, eu esqueci aquilo, vai ali, ajeita, isso envolve você, as experiências, as situações, mas, a grande chave, que envolve a energia, deste Mercúrio, em retrogradação, você tem, que além, de arrumar isso, você precisa, nesse setor, que você caiu, ter uma energia, emocional, bem resolvida, não adianta, você querer, sair correndo, para arrumar algo, nessa semana, com a força, emocional, desorganizada, bagunçada, estremecida, enfraquecida, sabe aquela coisa, ah, vou chegar ali, com a minha energia emocional, estou pé da vida, de repente, não está nem enfraquecido, está pé da vida, vai lá, e joga tudo, cara, com muito cuidado, com as suas emoções, tudo que estiver, muito ativo, que tem tudo a ver, com o quarto setor, que você caiu, nessa semana, se as suas energias, emocionais, estiverem, em uma ebulição, para dar um tempo, vai para um canto, procura harmonizar, respira três vezes, aí você vai, coloca a sua força ali, para resolver qualquer pendência, que você percebeu, que você esqueceu, se de repente, não foi nada, que você esqueceu, que voltou, que esse setor, tem muito do retorno, se você perceber, que de repente, existe alguma coisa ali, que está te incomodando demais, que não é o retorno, está presente, direto, as suas emoções, representam, um guia dos seus acertos, e também, do cuidado, que você tem que ter, se elas estiverem, desarmonizadas, qualquer energia, emocional, desfocada, mal empregada, só vai, complicar demais, como também, isso pode envolver, as pessoas, que de repente, cheguem a ti, você percebe, que elas estão, com a energia emocional, desequilibrada, não ataque, não culpe, não critique, procure ouvir, deixa de repente, a pessoa descarregar, se for o caso, isso na sua experiência, depois que a pessoa, expôs tudo, aí sim, sendo que o Mercúrio, fez a retrogradação, aí, quinta-feira, já está retornando, para Leão, que é o signo, anterior ao seu, cara, vai ali com calma, escuta, na boa, conversa, troca uma ideia, mas não perca, em hipótese alguma, o seu equilíbrio, e foco emocional, se isso estiver em jogo, não tem jeito de harmonizar, procure escapar das experiências, até que você recupere isso, recuperou, vai lá, arruma, troca uma ideia, conversa, a sua força emocional, é o segredo do seu sucesso, ou do não sucesso, para não falar a palavra, que eu nem gosto de citar essas palavras, que é o contrário do sucesso, então, procure manter o seu foco, e seu equilíbrio emocional, seja qual for a experiência, beleza? Agora vamos conversar, com o signo, que caiu no quinto setor, vamos conversar com quem? Vamos trocar uma ideia, com os Librianos, Librianos, o planeta que rege vocês, está com muitos desafios, nessa semana, então é um momento, de muito cuidado, para vocês observarem, como está a sua alegria, nas experiências, como está a expressão, do seu ser, se você está sendo autêntico, ou se você está ali, vocês devem ouvir muito isso, está ali em cima do muro, tal, de repente faz a cara, de que está tudo bem, mas não está, este é o principal cuidado, é o momento, onde você deve, firmar uma energia bacana, se você está vivendo, uma experiência, você acredita nela, você quer que essa experiência, se mantenha em relação, a sua energia pessoal, cara, mantenha uma energia, de alto astral, se de repente, a pessoa envolvida, ou as pessoas, estão por baixo, cara, vai lá, levanta, otimiza, coloca uma energia legal, uma energia que você projeta, não, vamos acreditar, vamos fazer e acontecer, nós temos possibilidades, de criar novos caminhos, deu para entender, motiva, essa é a palavra, motiva a pessoa, trabalhe a força da motivação, se você, esse é o principal cuidado, sendo que o seu regente, que é Vênus, está com muitos desafios, se você perceber, que está cheio de joguinho, está cheio de manipulação, que você de repente, para agradar os outros, faz a famosa, cara de paisagem, aquele sorriso, que nem é verdadeiro, se você manter, esse padrão, ou perceber, que o outro lado, está agindo com você, assim, para te agradar, tudo isso, tende a se complicar demais, então, o grande peso é esse, a verdade, a autenticidade, se a experiência, realmente, vale a pena, e você acredita nela, coloca a sua energia, de alto astral, em motivação, mas, se a experiência, não te interessa, ela está ali, e não está legal, está complicado, está difícil, deixa bem claro, vai lá, conversa, que de repente, se não existe alegria, entre vocês, que estão ali, vivendo essa experiência, que cada um, siga o seu rumo, o que não pode, eu sei que vocês, ouvem muito isso, ficar em cima do muro, sabe, que tem que tomar, alguma decisão, que é importante, deixa eu colocar, a minha energia ali, para que a coisa, tenha um brilho legal, cara, cai para esse lado, do brilho, se não tem jeito, cai para o lado, de que o brilho não existe, que cada um, siga o seu rumo, não dá para ficar ali, de uma forma imparcial, este é o peso da semana, em relação a sua energia pessoal, que possivelmente, em relação ao que você vive, se você pensa, que está tudo bem, e não está, você pode receber revelações, que as coisas, tendem a se complicar, então vai ali, vê se vale a pena, ou se cada um, segue o seu rumo, legal, acredito que ficou bem claro, né, qual é o signo, que trabalha agora, o sexto setor da mandala, vamos conversar, com os escorpianinos, escorpianinos, o Marte, que é um dos seus regentes, vocês são regidos por Plutão, sim, mas eu, eu, aí é minha visão pessoal, considero Marte, o planeta, que rege escorpião, então a força de Marte, ela está, extremamente desafiada, nessa semana, qual é, a primeira força, ou primeiro questionamento, o cuidado, que se tem que ter, em relação ao peso, da força semanal, as coisas, estão organizadas, estão indo, do jeito, que você, realmente deseja, ou as coisas, estão bagunçadas, cada um, faz o que quer, se fala muito, e faz pouco, tudo isso, representa, desorganização, então, o principal sentido, é esse, é você questionar, de acordo, com o que representa, suas experiências, principais, se está tudo, mesmo nos desafios, elas estão fluindo, cada um, está se superando, essa palavra, é muito boa, para vocês, nessa semana, cada um, está se superando, do seu jeito, mesmo que não dê certo, depois, com a superação, tenta-se, novos caminhos, vamos procurar, arrumar tudo, vamos dar um direcionamento, o Mercúrio, está na retrogradação, aí praticamente, o mês inteiro, então, é normal, os percalços, aparecerem, então, o grande desafio, é esse, porque, se você perceber, que não tem o comprometimento, que as coisas, estão bagunçadas, que as coisas, não estão andando, do jeito, que você gostaria, é aí, que você tem que incidir, com a sua energia, para procurar, colocar, cada coisa, no seu eixo, pelo menos, na parte, que te compete, você não pode, fazer pelos outros, mas, você pode, demonstrar, que, de repente, estes outros, da forma, como eu coloquei, de repente, não estão fazendo a coisa, como deveria fazer, a coisa, que eu digo, é o assunto, em si, então, vamos procurar, dar ordem, vamos colocar, aquele, ensinamento, que uma parede, se constrói, tijolinho, por tijolinho, ah, aquele tijolinho, que foi colocado, ontem, não está legal, então, não tem problema, vamos desmanchar, vamos colocar, aquele tijolinho, da forma certa, e vamos continuar, isso é o mercúrio retrógrado, nesse setor, que vocês caíram, o grande cuidado, é você, não permitir, que as coisas fiquem, sem realização, sem prática, e sem ordem, onde cada um, tem que cumprir, o que se comprometeu, de repente, tem alguma coisa, que não está legal, então, vamos lá, vamos arrumar, vamos conversar, vamos dialogar, aí sim, você pega, essa energia do Marte, que está junto com Júpiter, e expande, junto da Lua Crescente, uma força de organização, onde cada um, se superando, vai fazendo a sua parte, se você deixar para lá, e a coisa vai, daqui a pouco, ainda naquele simbolismo, da parede de tijolinhos, essa parede vai cair, e feio, então, é assim que você administra, com muito cuidado, as suas experiências, essa semana, a palavra, ordem, organização, método, prática, trabalho, afinco, energia, não gaste energia, com aquilo, que não vale a pena, estas são as dicas, para vocês, nessa semana, seja qual for a experiência. Agora nós vamos conversar, com o signo, que recebe, toda essa força, essa conjunção, do Marte com Júpiter, e todo o peso da semana, no sétimo setor. Vamos conversar, com os Sagitarianos. Sagitarianos, a energia de vocês, que representa, a força de Júpiter, está conjunta a Marte, e isso, talvez, você sinta, principalmente, nas suas parcerias, e associações. Quando eu digo, parcerias e associações, podem envolver, relacionamentos afetivos, parcerias de trabalho, parcerias, por uma viagem, que vocês gostam muito, sei lá, tudo que você se permitiu, envolver seriamente, agora ficou claro, né? E o seu regente, envolve diretamente, a energia dos outros, ou seja, você terá uma possibilidade, de ver com clareza, com quem você está se envolvendo. De repente, pode ser já, um relacionamento, que você já tem, há um bom tempo, claro que sim, só que se existe, algo errado, que de repente, você não está enxergando, que normalmente, você tem uma energia otimista, para cima, tal, o outro lado, ou parceiro, ou relacionamento, que você se permitiu, envolver, vai demonstrar, uma energia de peso, nessa semana. Então, muita atenção, é uma semana, que eu recomendaria, que vocês ouvissem mais, que você observasse, o posicionamento, de todo mundo, que você se relaciona, de uma forma séria, isso pode acontecer, até no ambiente familiar, sei lá, alguém que represente, o foco principal, da semana. Se você perceber, que existe algo errado, possivelmente, essas pessoas, vão comunicar isso, para vocês. Tipo assim, olha, isso não está legal, isso não está bacana. Pode ser até uma coisa pequena, que um detalhe, que depende, você fala, isso é só um detalhezinho, deixa para lá. Não deixe, essa energia quieta, vamos arrumar isso? Vamos deixar isso, harmonizado, legal? Então, vocês representariam, neste momento, nessa semana, com esse peso astral, com esses desafios presentes, aquele que deve representar, a harmonização. Aquele que demonstra, de uma forma bem clara, que todo mundo só sai ganhando, se estiver legal, bacana, com uma energia, sabe, positiva, em relação à parceria. Então, tudo que não estiver legal, vai ser demonstrado para vocês. Então, muita atenção, todos os detalhes, tudo que aparecer, que não estiver legal, que possivelmente, vem das parcerias, você tem que arrumar. E agora, por fim, se você está insatisfeito, com alguma parceria, associação, o momento de você trocar, uma ideia agora. Só que se prepare, que se você for mexer, em algum ponto delicado, da parceria, do relacionamento, o outro lado, pode demonstrar, uma força, que você não esperava. Então, tenha esse cuidado, nessa semana, de bastante peso, e desafios astrais. O foco para vocês, representa diretamente, os relacionamentos. Pode ser até aqui, de uma forma virtual, mas preste atenção. Beleza? Agora, nós vamos conversar, com o signo que caiu, no oitavo setor, nós vamos conversar, diretamente, com os capricornianos. Capricornianos, o seu regente Saturno, recebe muitos desafios, nessa semana. Então, muitas coisas, que você sentir, na parte mais profunda, do seu ser, que você precisa reciclar, que você precisa regenerar, que você precisa trabalhar, porque não está bacana, o momento é agora. De você promover, um renascimento, ou uma reconfiguração, observe bem, essas palavras. reconfiguração, renascimento, sabe? Tipo, como se você falasse assim, para uma situação, que você observa, que está pesando demais, a semana, para tudo, vamos deletar, tudo que a gente, trabalhou até agora, e vamos partir do zero? Você tem que ter, essa coragem, esse é um grande desafio. Não adianta, você ficar, se remoendo, com energias, principalmente, emocionais, passadas, que de repente, te machucaram, ou que o próprio envolvimento, com as pessoas, e situações, geraram uma energia, que não está legal, mas isso ainda está vivo, forte, firme, presente dentro de ti, é o momento, de você chegar, e apaziguar, esse tipo de coisa. Você não pode, de repente, ficar se remoendo, pelo passado, e de repente, se isso ainda está vivo, dentro de ti, não oferecer, a possibilidade, de tipo, vamos começar do zero, vamos esquecer, toda essa bagunça, e vamos nos programar, ou na verdade, nos reprogramar, para viver, uma coisa diferente, isso pode ser trabalho, pode ser coisas de família, pode ser também relacionamentos, seja o que for, é o momento, que você também, deve estar, aberto, e predisposto, para este renascimento, que eu acho, que agora ficou claro, se um dos lados, no envolvimento, que a gente está sempre se envolvendo, com algo ou com alguém, existe algum ressentimento, e isso for potencializado, nessa semana, este é o alerta, e o cuidado, que você tem que ter, nessa semana, é importante, então vai lá, e promove esse renascimento, coloca o seu coração ali, fala, vamos colocar uma pá nisso, vamos começar do zero, vamos ver se agora dá certo, deu para entender? como também, se o outro lado, pedir isso para você, você tem que estar, pré-disposto, se vale a pena, ainda continuar, na experiência, isso que eu estou falando, sabe, envolve tudo, pensa, no que você está vivendo, se as coisas, estão já legais, isso tem tudo a ver, com esse setor, que vocês estão também, se as coisas estão legais, estão bacanas, mais do que nunca, é um momento, que você tem que colocar, muita intensidade, para que isso continue, tipo, tal vendaval astral aí, mas beleza, está andando, vamos que vamos, vamos para cima, está andando, ah, mas está devagar, não tem problema, vamos que vamos, esse é o caminho, que a gente escolheu, e por fim, se você perceber, que uma determinada situação, estou dando todas as nuances, e possibilidades, ela chegou assim, no máximo, no limite, no apogeu, e ela não serve para você, é um momento, de realmente, talvez você tirar, o seu time de campo, acredito que ficou claro, né, ou seja, realmente, praticar o desapego, aí é o seu renascimento, sozinho, no seu canto, com novos caminhos, que podem surgir, porque a partir do momento, que você tira algo, que não se encaixa mais, na sua vida, você abre espaço, para que o que se encaixa, se aproxime de ti, então foram, vários nuances, nesse setor oito, que vocês caíram na semana, que representam, exatamente, essa possibilidade, de enxergar, verdadeiramente, o que a experiência é, e escolher o caminho, beleza, é isso aí, agora nós vamos falar, com o signo, que caiu no nono setor, nós vamos conversar, com quem, nós vamos conversar, com os aquarianos, aquarianos, o nono setor, ele representa, o setor, que a gente tem, que trabalhar, com otimismo, novos horizontes, novas possibilidades, se aprofundar, naquilo, que realmente, importa, que é legal, que é bacana, é um setor, muito interessante, é um setor, de quebrar barreiras, é um setor, onde você, escolhe aquele caminho, que você fala, que realmente, aqui é interessante, aqui é legal, e você vai, e se lança, para uma aventura, parece, que ficou, um pouco, vamos dizer assim, simbólico, agora vou falar, de uma forma, mais direta, seja qual for a experiência, que você esteja vivendo, ou com as pessoas, que como eu disse, nos outros signos também, nós sempre estamos, envolvidos com pessoas, este momento, nessa semana, vai demonstrar, se realmente, vocês estão, no caminho certo, então, é isso que eu quis dizer, se você perceber, que o caminho está legal, que o caminho está certo, que tem muitos, percalços ali, energias desafiadoras, mas todo mundo, e inclusive você, não, vamos vencer essa barreira, e vamos seguir adiante, é o momento, de você intensificar isso, uma coisa, que eu digo, em relação a esse setor, que vocês caíram, que vocês devem, tomar muito cuidado, para não ficar, junto de pessoas, ou se você mesmo, está com essa vibração, que vocês já estão, com uma energia, desmotivada, para seguir adiante, sabe, lá vou eu, com essa experiência, com essas pessoas, me lançar, para aquele projeto, para aquela coisa, que a gente, de repente, falou, que ia fazer, tal, e você está desmotivado, é o momento, de você, mirar, a sua energia, para outro lugar, porque se você, persistir, naquilo, que já te desmotiva, cara, mais para frente, vai ser, muito mais difícil, você deixar, desmotivar, esse rumo, que vocês, escolheram juntos, do que se você, deixar agora, então, é simples, é simples, está motivado ainda, acredita, então, vamos lá galera, vamos juntos, vamos vencer, as barreiras, e vamos chegar, onde a gente definiu, ah, mas está tudo contra, parece que está tudo, contra nós, não tem problema, se o desafio chegou, é porque a gente, tem condição de vencer, então, demonstre, esse otimismo, mas se você perceber, tanto de ti, como também, todo mundo que está envolvido, com você, e a desmotivação, está mais presente, é sinal, que você tem que apontar, para novos rumos, então, o principal cuidado, é você não demonstrar, a sua otimização, ou seu otimismo, verdadeiro, na experiência, tipo, você deve demonstrar isso, não segura, não coloca, assim, um afastamento, em relação a coisas, que realmente, você quer viver, ou você continuar, presente, em coisas, que te desmotivam, essa semana, tudo vai ser, escancarado, com esse peso astral, que está presente, então, muito cuidado, com isso, trabalhe, vale a pena, vamos juntos, otimiza, vamos que vamos, não vale, arruma novos caminhos, legal? Agora, nós vamos falar, com o signo, que caiu, em décimo, nessa semana, nós vamos conversar, agora, com os piscianos, piscianos, como é que está, essa retrogradação, de saturno e neturno, aí, será que vocês, já estão junto, agora, com esse mercúrio, retrógrado, vocês estão colocando, tudo no seu devido lugar, ou tudo ainda, está nebuloso, confuso, complicado, é aí, que você tem que, tomar o devido, cuidado, cuidado, nesta semana, se você está imerso, de repente, numa experiência, que você está envolvido, e você vive, mais, miragens, sonhos, vocês devem estar, cansados, de ouvir isso, em relação, ao signo de vocês, mas, presta atenção nisso, quando você percebe, você acabou, vestindo um personagem, que não é você, vai ser cobrado, de ti, que você, realmente, se torne, esse personagem, olha como eu coloquei isso, vamos colocar isso, de uma forma mais clara, se você está, numa experiência, que você acabou, se revestindo, do que os outros, querem que você seja, isso vai ser cobrado, e muito forte, intenso, nessa semana, então, você tem que, demonstrar, de uma forma, bem clara, caso você perceba, pô, mas estão cobrando, de mim, uma energia, que de repente, eu coloquei ali, agora, eu não estou, mais muito comprometido, com ela, tire esse personagem, mostre, verdadeiramente, quem você é, doa, a quem doer, deu para entender? Sabe, tipo, fica colocando, pano quente, ali, em tudo, em todas as coisas, tal, agora, chegou o momento, de você colocar, não, o que eu, quero, e quem eu, verdadeiramente, sou, é essa pessoa, que eu estou demonstrando, agora, esse é o devido, cuidado, que você tem que, ter de uma forma, extremo, nessa semana, porque, se você, continuar, vivendo, uma energia, que não é você, vai ser cobrado, cada vez mais, para que você, se torne, aquilo que você, não é, aí, você vai acabar, sentindo o peso, tremendo, e quando você, menos esperar, você não vai ter, mais possibilidade, de alimentar, esse personagem, aí, você quer um exemplo, ainda não entendeu, que é um exemplo, o que eu disse, de estar imerso, numa miragem, você, de repente, vai, num assunto de trabalho, em algo que você, se comprometeu seriamente, você se colocou, como uma tal pessoa, e agora, você percebe, pô, eu não estou conseguindo, ser essa pessoa, que eu falei, que eu conseguiria ser, nesse projeto, você tem que, demonstrar, bem claro, de uma forma, verdadeira, que, realmente, você não tem, mais condições, de manter, esse fluxo, deixe bem claro, que tudo deve estar alinhado, com o sentido, de todos, que estão envolvidos, estiverem felizes, e sendo eles mesmos, aí que está, a verdadeira disciplina, e organização, não adianta, cada um, se vestir, de um monte, de ideias, e situações, e na hora, da realização, a coisa não flui, esta é a verdadeira miragem, então, analise com muito cuidado, seus objetivos e metas, analise, quem é você, na experiência, que você se jogou, se você está sendo, você mesmo, ou se você está, se revestindo, de uma energia, que foi, obrigada a ser isso, porque foi, imposta pelos outros, ah, eu não queria perder, eu não queria desagradar, e eu acabei, agindo dessa forma, você não pode, em hipótese alguma, continuar alimentando, esse tipo de ilusão, esta é a verdadeira, força da retrogradação, do Saturno, e do Netuno, e agora, chegou a hora da verdade, poderia dizer, assim para vocês, se está tudo maravilha, não existe, nenhum joguinho, nenhuma miragem, nenhuma ilusão, que cai nessa semana, cara, maravilha, continua em frente, você pode estar, acertando, há um bom tempo, a condução, da sua energia astral, mas, se tiver, alguma coisa, algum teatro, ali, que não é verdadeiro, ele vai se intensificar, nessa semana, com esta conjunção, aí, que desafia, sua força pessoal, com a energia, de Marte e Júpiter, então, muita atenção, que caia, toda neblina, toda névoa, toda miragem, e que a verdade, seja exposta, principalmente, da que vier de você, beleza? agora, nós vamos falar de quem, nós vamos falar do penúltimo, signo da semana, eles devem estar bravos comigo, pô, de novo, Newton Schultz, eu fiquei quase por último, é a energia da semana, né, estamos aí, vamos falar com os arianos, arianos, como é que está, a sua vida, principalmente, no sentido social, pergunto para vocês, com quem você interage, são pessoas, grupos legais, bacanas, que de repente, te curam a alma, e você expressa, uma energia legal, você se sente bem, com essas pessoas, tanto no sentido presencial, como virtual, os grupos que interagem, aqui nesse determinado momento, as dicas e toques, que eu passo para você, te fazem bem, depois, quando você sai, com todas essas dicas e toques, e tenta colocar na sua vida, você percebe, que todo o entorno, todas as pessoas, sua vida social, suas interações, elas melhoram, elas fluem, ou de repente, você está interagindo, e obtendo informações, que não agregam nada, para ti, isso que vai ser demonstrado, nessa semana, lembrem-se, vocês estão, com a cabeça do dragão, aí já há um bom tempo, daqui a pouco ela sai, mas ela está aí, pedindo a sua libertação, no sentido de você viver, verdadeiramente, o conteúdo, que está dentro de você, e como você interage com ele, assim como também, a força de Quíron, que perde a cura, daqui a pouco, o Quíron, vai para o outro signo, então vai ficar, aquele questionamento, você se curou, é aí que vem, o questionamento, de você viver, verdadeiramente, grupos, as suas interações, com gente, que agrega, o que você precisa, quando você analisa, o seu dia a dia, de repente, você está aqui no YouTube, de repente, você está ali no Instagram, você está com seus amigos, de uma forma presencial, você percebe, que ali, você tem uma troca legal, uma coisa bacana, uma coisa, que te agrega valores, ou que, quando você menos percebe, você está se poluindo, olha o grande cuidado, para vocês, nessa semana, no sentido, de você trabalhar, a sua cura de Quirma, você se polui, ainda mais, de energia densa, de energia pesada, com esta configuração, que está no céu, e vocês são regidos, por Marte, que está ali desafiado, com Júpiter, com Saturno, está formando, uma energia bem denso ali, cara, se você continuar, permitindo, energias densas, sabe, você, quando você menos espera, você está ali, atraído, por uma energia densa, que é trocada, num grupo, tal, cara, isso vai te carregar demais, e pela própria lei universal, tudo que você carrega, será descarregado, então, quem é você, na hora que você está ali, se informando, tal, etc, vivendo as suas interações, as suas realidades em grupo, são energias boas, energias bacanas, energias que te sublimam, energias que te dão direcionamento, ou são energias extremamente complicadas, que te pegam ali, quando você vê, depois já estou cheio de densidade na cabeça, sabe, cheio de catastrofismo, cheio de energias, que o mundo vai ficar complicado, cara, se limpa disso já, utiliza a energia, adquiram, cura a sua alma, começa a trocar energia, com quem realmente vale a pena, com os grupos, porque é um setor de escolha, você escolhe família, não dá para mudar, mas o setor que vocês caíram, que é o décimo primeiro, você escolhe com quem você interage, aí você trabalha a libertação, com a cabeça do dragão, o fogo purificador, então você se purifica, ou você se densifica, este é o grande cuidado, nas suas prioridades da semana, cuidado para não alimentar, esse peso astral, que está com uma densidade incrível, e você pode ser um dos captadores, dessa força, beleza, analisa você, suas prioridades, e suas experiências, agora nós vamos falar, com o signo, que ficou por último, na semana, mas normalmente, esse signo, quando está harmonizadinho, ele é paciente, vamos conversar, agora com quem, vamos conversar, com os taurinos, taurinos, o que eu diria para vocês, vocês estão com energia de urano, aí, só que esse urano, que eu falo toda semana, para vocês, está formando um desafio tremendo, com a força do sol, que está em um signo de fogo, e com o mercúrio retrógrado também, e o décimo segundo setor, é um setor de assimilação, então é uma semana, que se você deixou, as energias correrem soltas, tranquilão, não, as coisas vão se resolver, por si só, elas vão vir com tudo agora, cobrando de você, o sentido de agir, ou de fazer, aquilo que você não fez, deu para entender? Tudo que você deixou de lado, que você deveria ter dado, uma arrumada, mexido um pouquinho, de repente, ah, deixa de lado, não, isso vai se resolver por si só, se não estiver legal, e pode envolver, qualquer experiência da sua vida, agora vem com tudo, sabe, pô, isso aqui, eu não consegui resolver ainda, agora vem a cobrança astral, então, por isso que eu falei, que é um setor de assimilação, o grande segredo, veio o desafio, opa, isso chegou essa semana, que tá um peso astral complicado, então vamos lá, vamos dar um jeito, vamos arrumar, vamos dar um direcionamento, você tem essa capacidade, se você, de repente, duelar, fugir, brigar, complicar, ficar confuso, ficar inseguro, teimoso, nas suas ideias, que já deveriam ter mudado, a coisa vai complicar e muito, então, eu recomendaria para todos vocês, é um setor de observação, assimila o que chega para você, veio o desafio, complicou um pouquinho mais, vamos lá, vamos resolver, eu tenho força, tenho paciência, tenho resiliência, para dar um direcionamento legal para isso, porque se você entrar no jogo de tudo que pode complicar nessa semana, se for o caso, daqui a pouco eu falo para quem está nas fluências, mas se você perceber que veio e chegou, saiba o seguinte, você tem o poder de compreender a experiência e procurar arrumá-la, se você entrar no jogo da densidade, não vai sair ninguém vencedor nisso, então é a situação onde você se deve demonstrar como aquele que tem a visão, que consegue assimilar do porquê esse peso astral chegou e como você consegue administrá-lo, então guarda isso, você tem esse poder de assimilação, mas você tem que demonstrar, pô, touro, tem que demonstrar força, firmeza, se você, de repente, é uma coisa pequenininha, deixa para lá, isso mais para frente pode se tornar uma coisa extremamente complicada, então, novamente, é o momento de observação, para a galera que já está nas fluências, abre mais ainda o seu coração, porque normalmente a gente não é assim, tem só fluência ou só desafio, para aquilo que está fluindo, é um setor de abrir o coração, de compreender que você merece essa fluência, então potencializa ela, mas para aquilo que está complicado, confuso, de repente está até ali um pouquinho nebuloso, vamos colocar assim, vai ali, procura dar uma resolvida, dissipa tudo que está complicado, novamente, vocês têm a visão, o poder da compreensão, e com força e determinação, vocês podem mudar, e vencer qualquer peso ou desafio astral presente, beleza? Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter na semana, tá certo? Então, é isso, galera, esta é a energia para os 12 signos, que novamente, é uma semana de cuidado, nós temos muitos desafios astrais presentes, se nós soubermos dar um direcionamento, encarar esses desafios de frente, a gente vence essa energia da semana, porque a semana que vem, é outra história, então vamos que vamos para cima, e não se esqueçam, se vocês, de repente, falam, pô, eu gosto da linguagem que você tem, através da astrologia, do tarô, amanhã, 10 horas, estamos aqui, cara, está aqui o meu site, newtonschutes.com.br, tem muito material ali, que você pode entrar em sintonia, é o meu site, está acabando aqui o nosso bate-papo, entra ali, sintoniza todo o conteúdo, que a gente disponibiliza, tem muito material de estudo, tem a reflexão semanal, tem o blog, que as meninas transcrevem, todas as forças semanais, que estão presentes, tanto com astrologia, como o tarô, tem muita coisa legal, muito material para baixar também, tem coisa antiga, tem, mas tem muita coisa atualizada, que você pode, nesse momento atual, utilizar em relação aos seus estudos, e tudo gratuito, newtonschutes.com.br, e ali, vocês vão perceber, que tem também, a possibilidade, de vocês estudarem comigo, então, se você acessar o meu site, você vê que tem uns cursos online, aí você fala, pô, Nilton Chutes, estou sem caminhos, eu estou afim de trabalhar com astrologia, com tarô, cabalá, radiestesia, entra ali e vê, os cursos que eu disponibilizo, todos os cursos, são parcelados em 12 vezes, você tem toda a nossa assessoria, por e-mail, no chat, ali, na plataforma dos cursos, a gente está sempre ajudando as pessoas, tem gente que, muitas vezes, abusa um pouquinho, quando eu digo abusa, é tipo assim, já que eu tenho tempo, eu vou escrever o dia inteiro, tem gente que é assim, a gente procura auxiliar, chega uma hora que a gente fala, olha, recomendo que você veja essa aula de novo, isso são só possibilidades que eu estou citando, mas se você é uma pessoa, que leva a sério, que pega ali, de repente, fala assim, pô, estou afim de estudar isso, estou com dúvida aqui, você não vai se sentir sozinho em nenhum momento, e você pode se tornar um profissional, isso mesmo, todos os meus cursos têm certificado no final, seja qual for o que você escolher, e não tem essa, que esse curso tem que fazer primeiro, ah, não, eu tenho que fazer aquele outro, não, você escolhe qualquer um dos cursos, todos partem do comecinho mesmo, por mais que você não tenha conhecimento nenhum, pode investir com segurança, como eu disse, são parcelados em 12 vezes, qualquer um dos meus cursos, e ali você vai ter, começando do zero, explicando tudo direitinho, de uma forma bem bacana, para que você tenha esse conhecimento, assimilado por vocês, e como eu disse, usar para vocês, e para os seus entes queridos, isso é absolutamente certo, mas se você quiser se tornar um profissional, esses anos vindouros, eles demonstram que essas linhas de conhecimento, vão ter um crescimento incrível, cara, está tudo aí, está de uma forma bem bacana, de uma forma bem legal, para que você possa, de repente, exercer isso de uma forma legal, ajudando os outros verdadeiramente, ganhando o seu dinheiro, de uma forma honesta, e todos os meus cursos, auxiliam todo e qualquer tipo de terapeuta, todos, você pode dar uma analisada, fechando aqui, newtonsultes.com.br, lê ali sobre os cursos, você não vai se arrepender, e você tem a segurança, uma garantia de sete dias, adquiriu o curso, na primeira semana, até o sétimo dia, do dia que você adquiriu, não curtiu, não entrou em sintonia, tudo bem, você pode pedir, a sua restituição, de forma integral, então é isso, newtonsultes.com.br, muito material para vocês, e também essa possibilidade, de vocês estudarem comigo, e vou fechar, o nosso vídeo como sempre, esperando vocês aqui amanhã, hoje dia 12, dia 13 amanhã, terça-feira, estamos postando o vídeo dia 12, com o nosso vídeo de tarô, que é bem legal, estou esperando vocês, acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós, grande beijo na sua mente, no seu coração, até amanhã, às 10 horas. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto